O Corinthians, no dia da estreia da Copa do Mundo, anunciou o novo treinador, Fernando Lázaro, que era analista de desempenho na seleção brasileira com o Tite. E é claro que eu tenho uma opinião muito impopular sobre isso, tá? E a gente vai falar mais sobre a escolha para novo treinador do Corinthians. Mas quem é Fernando Lázaro? Por que o Corinthians escolheu ele? Fica tranquilo que eu vou te contar. Vem assistir esse vídeo aqui completo comigo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. Você tem o sonho de trabalhar com o YouTube e ganhar dinheiro falando daquilo que você gosta? Olha, tanto para você que já tentou diversos canais e não conseguiu engrenar nenhum deles, quanto para você que pela primeira vez quer tentar, mas tem vergonha de aparecer, eu vou contar como foi que eu monetizei 6 canais e consegui trabalhar com aquilo que eu amo, fazendo vídeo para o YouTube falando daquilo que eu gosto. Eu segui as dicas desse cara. E eu vou colocar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, se você também tem o sonho de viver do YouTube, de ser um influenciador digital, é muito simples. Você vai clicar nesse link e vai seguir o passo a passo que ele está falando para você também ser um YouTuber de sucesso. Não tem erro, beleza? O Corinthians anunciou oficialmente a contratação do seu novo treinador para a próxima temporada, Fernando Lázaro. Mas quem é Fernando Lázaro? Ele é filho do ex-lateral Zé Maria, que é ídolo do Timão. O Fernando Lázaro tem 41 anos e ele está na sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge. A primeira faz tempo, viu? Foi lá em 99, quando ele trabalhou no departamento de informática do Timão. E ele ficou no Corinthians até 2016. Foi então que ele foi convidado pelo Tite para trabalhar na seleção brasileira. O Fernando Lázaro participou, inclusive, da Copa do Mundo da Rússia e também do título da seleção brasileira na Copa América de 2019. E ele voltou ao Corinthians em janeiro do ano passado. O Fernando é um ótimo analista de desempenho e entende muito de futebol. E, inclusive, ele já foi treinador do Corinthians em duas oportunidades, como interino, é claro. Bom, isso foram após as quedas do Wagner Mancini e também do Silvinho no comando do Timão. Na primeira vez que ele comandou o Corinthians, ele conquistou duas vitórias em dois jogos disputados. E depois, ele também teve um excelente desempenho. Foram quatro vitórias e um empate em cinco partidas que ele comandou o Corinthians. O Corinthians estava tentando a contratação do português Bruno Laje. Só que o português Bruno Laje estava achando que o Corinthians é o PSG, que ia pagar o que ele queria. Enfim, o cara estava pedindo um absurdo de dinheiro e acabou não rolando o negócio. O Fernando Lázaro estava com a seleção brasileira em Turim, mas não seguiu junto com a comissão lá para o Catar, onde ele já começou a preparação para o Corinthians para a temporada 2023. Pois é, já está no planejamento. O Fernando Lázaro seria o observador de seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo, junto com o treinador Ricardo Gomes e também o Lucas Oliveiras, que é analista do Palmeiras. E olha, eu discordo da contratação do Fernando Lázaro para comandar o Corinthians, não por achar que ele não é capaz. O cara pode até chegar e fazer um ótimo trabalho, mas o Corinthians não é time para ser comandado por um treinador que não tenha nenhum lastro. Eu sou do tipo que acredita que o treinador tem que fazer um bom trabalho em times menores do interior e depois de gabaritado por títulos ou por um bom trabalho até que não tenha gerado títulos, aí sim ele ganha chances num gigante como o Corinthians. Um dos maiores times do país não pode ser laboratório para um estagiário, né gente? Isso já deu errado com os Marlós, já deu errado com o Silvinho, que tinha história como jogador no time, tá? Ah, mas deu certo com o Carilli. Verdade, deu certo sim, só que a exceção não pode virar regra. Pode dar certo com o Fernando Lázaro? Pode sim, mas é muito improvável e o Corinthians não pode dar um tiro no escuro nesse sentido. No futebol não dá para testar em três funções. Não dá para testar o goleiro, não dá para testar também camisa 10 e não dá para testar treinador, porque aí se der errado, meu amigo. Essas três funções no futebol são sempre de quem sabe o que está fazendo e não é lugar para fazer teste não. Para o torcedor é aquilo, ninguém larga a mão de ninguém e torcer para dar certo. Mas e aí, você acha que o Corinthians acertou ou errou na escolha do novo treinador? Mas e aí, qual a sua opinião? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Como você pode ver aqui, a gente já está em clima de Copa do Mundo. Vai sair muito conteúdo aqui no canal. Começa hoje a Copa. Então não esquece de estar inscrito, deixar o like. A gente se vê aí durante esses 30 dias com muito vídeo, muito material para vocês, beleza? Valeu e tchau, tchau.